Se você quiser eu vou te dar um amor deste cinema Não vai te faltar carinho quando é um assunto ao longo do dia Se você quiser eu vou te dar um amor deste cinema Não vai te faltar carinho quando é um assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brindar e o salto é brindar O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva Tchau Tchau Se você quiser eu vou te dar um amor deste cinema Não vai te faltar carinho quando é um assunto ao longo do dia Se você quiser eu vou te dar um amor deste cinema Não vai te faltar carinho quando é um assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brindar e o salto é brindar e o salto é brindar E na nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brindar e o salto é brindar e o salto é brindar O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva O que a gente precisa é tomar um banho de chuva